Na manhã de hoje, o Corpo de Bombeiros realizou a transferência de um recém-nascido em uma UTI aérea que pousou e decolou no aeroporto de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, em direção à cidade de Diamantina. A mãe da criança deu entrada ontem na Fundação Hospitalar São Vicente de Paula com 25 semanas de gestação. Após o parto, a criança precisou ser entubada. Em meia hora, mulher e filho chegaram ao hospital.